Hoje, os super-heróis vão tentar levar seus pets no avião. Mas não vai ficar nada fácil para a mulher mística. Nada de bichos! Ai, tudo bem, então! Sim, você pode levar o seu pet a bordo. O quê? Não! Pare! Você ficou tão confuso quanto o Oscar? Pois bem, fique ligado para ver como os super-heróis vão levar seus pets no avião. Oi! Muito bem, o que tem na sua mala? Eu tenho que escanear. Ah, não! Ai, eu tô em apuros. Que som foi esse? Abra! Tá bom! Não, não, não! Não são permitidos animais! Ok, entendi! Shhh! A mulher mística se transformou em um piloto. Ah, não, não, não! Nada de animais! Mas eu sou o piloto cego. E esse é o meu cão-guia. Hã? Mas como isso é possível? Hum... É... Não, não! Você não vai me enganar! Pode ir embora! Droga! Ah, você! Ah, eu vou te mostrar uma coisa! Sua daqui! Tá bom, vamos lá, Oscar! Ei, eu preciso escanear você, ok? Quê? Eu não consigo te ouvir! Eu preciso escanear você, ok? Ah, como usa! Seu inconveniente! Não, não! Para, por favor! Ah! Ah! Você! O que está escondendo? Hã? Nada! Ah, tchau! Se esconde debaixo da minha saia! Vamos lá! Ah! Você de novo? Você já não passou aqui? Eu vou te escanear! Ah, é! Ah, tenho que ir! Ei! Ai, eu preciso de um tempo! Droga! Olá! Como você... Ah, tô ficando louca! Ah, eu adoro um drama! E agora eu tenho o meu pet comigo! Olá! Oh, um segundo! Eu tenho que escanear você! Hum, penteado interessante! Ok, vamos ver! Ah! Pra onde foi seu cacho? Ah, não! Ai, não, 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 não! O quê? Ei, olha ali, ó! Deixa que eu pego! Ai, que medo! Ai! Oh, para de se mexer! Ok, ok, agora eu posso pegar! Bem-vindo de volta, meu amiguinho! Ah, o que aconteceu aqui? Oh, parece que não posso te levar comigo, amiguinho! Hum! Hum! Ah, já sei! Quem quer ver um truque de mágica? Shhh! Olá! Olá! Você tem algum pet? Ah, o que você tem aí? Ah, são apenas as minhas cartas, viu? Ah, estranho! Ok! Hum! Meu scanner deve estar quebrado! É, pode ir! Ok! Então eu vou entrar, tá bom? Oh! Você deixou cair uma carta! Ei! Ah! Ah! Uou! Ah, meus truques de mágica nunca decepcionam! Não é, amigão? Agora você pode viajar comigo! O Aquaman tá chegando! Ah, não! Nada de gatos! Como assim, cara? É, a gente tá atrasado pro voo! Pega isso! Eu tenho certeza que eu posso passar! Ah! Sem subordos! Ah, é? Aham! Espera aí! Veja isso! Supercalifragilistia espialiduxos! É, foi você quem pediu! Não olhem pra mim! Ui, vocês! Ai, que vergonha! Mandou bem! Vamos! Parem o avião! Com licença! Eu preciso do gato! É, o que houve com as calças, hein? Você! Pra fora! Ok, ok! Vamos, gatinha! Ah, isso! Tudo certo! Vamos, querida! Ah! Ah! Não, não, não! Não posso permitir isso aqui! Ah-ah! Por quê? Ai, querida, não fique triste! Olha, ele vai mudar de ideia, tá bom? Fica tranquila! Me desculpe, mas são as regras! Olá! Ah! Ah! Não, 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 não! Por favor, não me machuque! Qual é o problema? Ele não deixa a gente levar o nosso pet! Essas são regras! Patético! Ah! Já sei o que fazer! Ah! Ai! Me dá ele aqui! Obrigada! Tchau! Não! Nada de animais! Relaxa! Ah, olha só! O super-homem está voando com o pet! Tchau! Ah, minhas plantas! Oh, desculpe! Olá! Preciso te escanear! Não tão rápido! Olá, meninas! Ah, eu tenho que escanear você, ok? Tudo bem? Bom? Bem, precisa checar o carrinho! Ah, não precisa, não! Mas nós não permitimos animais! Ah! Ah! Cadê o bebê? É, mas a Harley tem outros planos para o segurança! Isso não é um bebê! Nada de animais! Saia! Saia daqui! Tenta me pegar primeiro! Ela amarrou a perna dele no banco! Não, 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 não! Não é permitido, animal! Mas... Pode sair! Pode sair! Mas olha só, ele tá com medo! Eita! Senhor Waffle! Precisamos de um plano! Hum, ah, isso sim! Hum, ele está voltando no tempo! Ei, vem cá, vem cá! O doutor usou seus poderes para infiltrar no avião. Ele conseguiu os melhores lugares! Hum, fofinho! Ah, sim! Acho que vou pregar uma peça! Hum, ele abriu um portal no avião! Ah, de onde veio esse vento? Ah! 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 Primeiro isso aqui! Ei, tchim! Tchim! Ei, tchim! Ei, tchim! Ah, ele tá bem? Senhor, eu estou aqui! Não! Pode dar meia volta! Ah! Sonha daqui! Não! Não! Ah! Ah, é? Oscar! Pegue ela! Ai, não! É isso aí, garoto! É! Oi! Olá! Ah, não permitimos pets! Ah, tá bom! Eu não tenho pets! Ah, tá bom! Vou descanear! Vou descanear! Ah, não! Eu tenho que esconder você, meu amigo! Vamos experimentar meu novo brinquedo! Mas você não vai passar pelo segurança, Oscar! Ele leva seu trabalho muito a sério! Ah, eu não pensei nisso! Eu tenho algo pra você! Olha só! Vem aqui, ó! Vem! Ah, Oscar! Como assim? Bom, missão bem-sucedida! Meu bilhete! Ok, ok! Uhum! É, eu preciso te escanear! Hum... É, parece que tá tudo limpo! Pode ir! E o amiguinho do Batman também conseguiu entrar com sucesso! Olá, Kaboomers! Foi super divertido, né? O que você achou do nosso vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no Kaboom Energy para mais histórias incríveis como essa! Fiquem ligados e até breve!